Uma notícia maravilhosa para todo o Brasil que já saiu no diário oficial na data de hoje sobre o cartão benefício INSS, o novo cartão dos aposentados. Eu vou trazer aqui uma notícia confirmada e assinada pelo presidente que é hoje sobre o cartão benefício. Nós vamos falar aqui dessa notícia que é confirmadíssima e as suas finanças vão estar em jogo. Aposentados, pensionistas, beneficiários do programa BPC Luas, inclusive os que têm representantes legais, vai ficar todo mundo muito feliz nesse vídeo. Inclusive eu fui surpreendido com a velocidade com que as informações aqui no Brasil estão mudando. E é claro que você vai querer receber todas as informações em tempo real, principalmente porque é notícia confirmadíssima. Vou mostrar o diário oficial para vocês aqui, vou colocar o documento na tela, vou explicar essa grande mudança que vai impactar o seu bolso. Ninguém vai escapar desse novo impacto aqui com a mudança que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então, gente, acompanhe esse vídeo até o final. A notícia é muito boa, vai beneficiar a todos os aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas e também quem tem representante legal. Prestem atenção que eu vou explicar todos os detalhes que saíram no diário oficial nesse momento agora. Então, eu já quero fazer esse convite muito especial para você que está chegando agora aqui, nessa família maravilhosa, que é a melhor, mais linda, mais bonita família do Brasil, de aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas, que estão unidos em uma causa, para melhorar as suas finanças, para mudar o destino de um país. Então, se para você faz sentido tudo isso, melhorar as suas finanças, sair das suas dívidas, entender mais sobre todas as oportunidades que aparecem para você no dia a dia, então se inscreve nesse canal, está todo mundo se inscrevendo aqui. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sino de notificações, você vai estar ao meu lado aqui todos os dias, eu trago notícias e informações que fazem a diferença na sua vida. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está aqui comigo na João Financeira TV. Esse vídeo vai começar agora com as informações, eu vou mostrar o diário oficial, vou explicar esse passo a passo e essa grande mudança que acontece a partir de agora, a partir de hoje, porque já está no diário oficial. Diário oficial na tela para vocês, eu vou fazer a leitura, eu peço que vocês prestem bastante atenção, que eu vou colocar todos os detalhes aqui. A instrução normativa do INSS de número 137, que foi redigida no dia 14 de setembro, anunciada e assinada do dia 15 de setembro, altera a instrução normativa do INSS número 28 do dia 16 de maio de 2008. O presidente do INSS, no uso das suas atribuições, que lhe confere o decreto 10.995 do dia 14 de março de 2022, e tendo em vista o que consta no processo administrativo, que a instrução normativa do INSS número 28 do dia 16 de maio, publicado no diário oficial da União, passa a vigorar as seguintes alterações. Gente, prestem atenção aqui, porque vai vir os detalhes, e eu vou explicar ainda melhor na sequência. No parágrafo 1º, os descontos que tratam o CAPT não poderão ultrapassar o limite de 45% do total da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos ou retenções não exceda no momento da contratação após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias. Agora, 35% para operações exclusivamente para o empréstimo pessoal, no caso o empréstimo consignado normal, que é a taxa de juros mais em conta, 5% para operações exclusivamente de cartão de crédito, e até 5% para as operações exclusivamente no cartão benefício, no cartão consignado benefício. É a identificação do limite de 45%, que trata do artigo 1º, do parágrafo 1º, do artigo 3º, dar-se-á após a dedução das seguintes consignações obrigatórias. Gente, agora que eu vou explicar para vocês aqui essa grande mudança. No cartão consignado de benefício, a liquidação dos saques será em parcelas mensais de mesmo valor, limitado ao número de prestações conforme previsto no inciso 1 do artigo 13, desde que no momento da contratação obrigatoriamente seja dada plena ciência dos prazos, taxas de juros e valores. Eu vou explicar ainda melhor agora, vou fazer a parte final e explico para vocês. Nos casos do uso de cartão no saque consignado de benefício, o valor deverá ser obrigatoriamente depositado integral sem descontos, salvo nos casos de refinanciamento ou repactuação do próprio cartão consignado de benefício. Então o que diz isso aqui nessa instrução normativa, gente? Muitas pessoas estavam com medo, estavam receosas de entrar numa dívida infinita, o que é muito importante as pessoas entenderem ainda melhor o que eu vou explicar dessa normativa aqui, pois isso aqui significa que no cartão consignado benefício, que foi reservado agora mais 5% para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Luas, não vai ser mais da forma antiga que era tratada e assustava as pessoas de dívida infinita. Como assim dívida infinita e como ficou essa mudança? Na dívida infinita, as pessoas pegavam o empréstimo consignado através do cartão de crédito, que é destinado ao aposentado, ficavam pagando, pagando, pagando e não terminava nunca a dívida. E essas pessoas eu tenho certeza que quem sabe seja você. Eu queria que você que estivesse assistindo esse vídeo, antes de eu complementar e explicar ainda melhor para você entender muito bem a informação que eu estou trazendo aqui agora, que está no Diário Oficial, se você tem esse sentimento ou está verdadeiramente numa dívida infinita, escreve aqui, quem está numa dívida infinita, escreve sim, eu estou numa dívida infinita. Então, se estava, só estava, porque a partir de agora, com essa definição que eu achei importantíssima, eu quero dar os parabéns para o presidente do INSS, Guilherme Gastaldelano Pinheiro Serrano. Então, é mais famoso aí como Guilherme Serrano, que é o presidente do INSS. Ele publicou agora essa instrução normativa de número 137, que trata como o fim daqueles cartões infinitos. O novo cartão benefício vai trazer mais segurança para o aposentado, para o pensionista, para o beneficiário do BPC Luz, porque vai dar regas claras. Você vai pegar o empréstimo consignado, que é o dinheiro que chega para você na sua conta, com parcelas claras e específicas. Terminou aquela mamata, aquela enganação que os bancos tinham de colocar na dívida infinita. Gente, eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo. As pessoas têm que entender que agora esse cartão, ele é seguro, ele é viável, a taxa de juros é 3,1%, é uma taxa relativamente baixa, perto de outras taxas do crédito pessoal, cheque especial. Então vai valer a pena quando tem dívidas de juros maiores. E se você precisar desse cartão, que é seguro, é prático, é rápido para poder receber o dinheiro, que começam os pagamentos a partir do dia 19 de setembro, a João Financeira disponibiliza para vocês um link que está aqui do lado. É só você fazer a sua solicitação sem sair de casa, de qualquer lugar do Brasil, sem consulta SP sendo inserada. A João Financeira faz essas liberações para você. É só clicar no link aqui do ladinho, você vai ter acesso a João Financeira. E eu quero que Deus entre na sua casa, abençoe você e a sua família. Eu estou muito feliz de trazer notícias boas, confirmadas no Diário Oficial, para todos vocês. Você gostou da nossa notícia? Registra o seu comentário aqui, que eu vou ler todos os comentários. Tchau, 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 tchau.